Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoca. No último fim de semana, do dia 15 a 17 de junho, nosso coral esteve presente em Alegrete do Piauí e Francisco Macedo, realizando evangelismos, oficinas e levando o evangelho através de músicas. Deus seja louvado por essa viagem. E é preciso descansar Pão, vinho e muito repouso Nos dias 22 e 23 de junho, tivemos o terceiro acampamento de mulheres da PIB. Foram momentos de louvor, comunhão e aprendizado. Você que é mulher, não fique de fora do próximo. Nosso missionário, Carla Akel, em breve estará indo à Amazônia. Se você deseja ajudar a sustentá-la, fale com o pastor Juvan ou com a própria Carla, mas não deixe de se envolver orando ou ofertando. Olá, meu nome é Carla e no dia 7 de julho estarei participando da 15ª turma do Projeto Radical Amazônia. Esse é um projeto da Junta de Missões Nacionais e tem por objetivo a evangelização e a plantação de igreja nas comunidades ribeirinhas, levando o amor e a verdadeira esperança que é Jesus Cristo. Esse projeto tem duração de dois anos, podendo se estender por mais dois através do PFM, que é o Programa de Formação Missionária. Estou muito feliz em poder fazer parte desse projeto. Louvo a Deus por esse tamanho privilégio. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que se comprometeram a me sustentar através do PAN e também através de orações. Que Deus os abençoe grandemente. O que posso eu oferecer a Deus o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? A minha vida é o bem mais precioso que eu tenho. Próxima semana, dia 1º de julho, estaremos rumo à Alegrete do Piauí, Francisco Macedo, realizar um impacto missionário. Ore pelos voluntários e para que consigamos uma casa para hospedar a equipe e faça parte do que Deus está fazendo em nosso estado. Nós estamos aqui em Alegrete do Piauí, com o coral da igreja, e eu estou aqui com a Amanda. Amanda foi aluna do curso de inglês que oferecemos no ano passado, no impacto missionário que fizemos aqui em Alegrete, curso de inglês em parceria com a Missão Internacional da Esperança. Amanda é acadêmica de letras com habilitação em inglês, e ela foi aluna do curso, eu queria que ela dissesse para os irmãos a importância desse curso na vida dela como acadêmica. Bom dia. O curso foi de extrema importância para mim e para os meus colegas também de curso, porque além do aprendizado, que foi 100%, é importante também porque o certificado serviu como horas-aulas para a gente, que a gente precisa de 200 horas por fora, além da carga horária. E serviu como é específico, o inglês serve muito mais do que os outros cursos que a gente faz por fora. Sem contar o contato que a gente tem com outras pessoas com culturas diferentes, então foi de extrema importância e de grande valia esse curso para a gente. Super indico! Tchau! 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 Em Muricídios Portelas, mais uma vida se reconciliou com o Cristo Jesus. Glórias a Deus! Além disso, a PIB Muricídios Portelas está trabalhando com alguns jovens a fim de resgatá-los das ruas por meio do esporte. Ore por essa obra. Essas foram as nossas informações. Leiam o nosso boletim e sigam-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe! Legenda por Sônia Ruberti